Hoje eu vou mostrar aqui uma planta tóxica conhecida como Salsa. Ela é de uma ocorrência muito comum aqui no nordeste, no Piauí tem de norte a sul. Ela tem o nome científico Hipomóia a Sarifolia, mais conhecida comumente como Salsa. Ela pode causar intoxicação em caprinos, ovinos, bovinos. Ela apresenta sintomatologia, os animais ao consumir essas plantas apresentam sintomatologia nervosa. Ela tem esse hábito de crescimento assim entre prostado e escadente se ela tiver oportunidade, alguma estrutura para ela trepar, ela também trepa, parece um cipó. E o que que acontece? Quando o início das chuvas, ou então quando acabar a chuva começa o período da seca, os animais tem poucas alternativas de pastalha. E você vê que mesmo aqui, sem ter muita alternativa, ela está verdinha. Então os animais, principalmente os animais mais jovens, acabam consumindo e aí apresentam essa sintomatologia nervosa. Pode ranger os dentes, incoordenação motora, sonolência. Pode vir inclusive a óbito, se continuar o consumo. também. Então se você tiver a ocorrência de salsa na sua propriedade e observar essa sintomatologia motora, você já tem que tirar esses animais dessa pastagem. Ele consegue se recuperar. Na medida que tira da pastagem, deixa de consumir a salsa, ele se recupera. Mas alguns animais podem vir a óbito mesmo após a retirada da pastagem. Então fica a dica aí, tomar cuidado com a salsa.